Oi, gente, tudo bem? Uma boa tarde para vocês. Estou aqui na minha casa, confinada também, como todo mundo, todo brasileiro, né? Pessoal do mundo todo. E aí resolvi aqui fazer um pouco de música para vocês, tá bom? Então, quem quiser pedir também coisas da minha carreira, dos meus discos, né? Pode pedir. Vou fazer um pouco de música popular brasileira, um pouco de pop rock e tal. Vou ficar aqui uma horinha com vocês, tá bom? A gente conversando e tudo mais. Oi, Ná, tudo bem? Você já está aí ao vivo? Sérgio, olá. Olá, Sérgio, olá, Marcos, como vai? Uma boa tarde para todos. E vamos lá, vou fazer um pouco de música para vocês agora. Oi, Ná, um beijo para você. Beijão, Ná. Eu acho que é legal a gente fazer um pouco de uma música minha que todo mundo pede sempre, né? Vou começar com entrega. E é isso aí, vocês podem ir pedindo aí, se vocês quiserem. E é isso. Estou com o celular aqui, o pessoal falando comigo também. E vamos lá. Vou fazer então para vocês a música Entrega, para a gente poder começar o dia com uma música minha que entrou na Nova Brasil FM há um bom tempo atrás. 2009, 2008, mais ou menos. E é isso aí, tá? Então, vamos lá. Estamos ao vivo. Vamos lá. Tem um pessoal perguntando aqui o link e tal. Já estou mandando para eles. Muito bem. Então, vamos. Entrega. Feche os olhos. Hoje eu quero que não veja o dia amanhecer Não demore, quero beijo, quero tudo, quero o teu prazer O que é que posso fazer? Todo esse amor com você Não quero sobreviver Correr de amor com você O que é que posso fazer? Correr de jeito de amar O toque de provocar Todo dia está Correr de jeito de amar Não levante Hoje a hora não importa A porta vai bater Quero o colo Toda vez que vai embora Fico sem saber O que é que posso fazer? Todo esse amor com você Eu quero sobreviver Correr de amor com você O que é que posso fazer? Correr de jeito de amar O toque de provocar Todo dia está Na pequenininha da noite Escreverá que você chegou A magia da entrega A magia da entrega Segura do meu coração O que é que posso fazer? Todo esse amor com você Não quero sobreviver Correr de amor com você O que é que posso fazer? Com esse jeito de amar O toque de provocar Todo dia está Na pequenininha da entrega O que é que posso fazer? O que é que posso fazer? Todo esse amor com você Não quero sobreviver Correr de amor com você O que é que posso fazer? Com esse jeito de amar O toque de provocar Todo dia está Isso aí Oi Ricardo, como vai? Oi pra você O que mais? Vamos ver quem mais está aqui hoje falando Tem a Lê Oi Lê Quanto tempo a gente não se fala Você está bem? Eu vi o seu vídeo hoje Muito bom Parabéns Um beijão para você Sérgio, Félix O Diego, Gonçalves Como vai Diego? Tudo bem? Vamos lá Tentando subir aqui O negócio não sobe? Ah, aqui Está cheio Elaine, querida Saudade Poema de amor Poema de rosas Vou fazer um pedaço para você Vou fazer Para quem não sabe Poema de rosas É uma música que eu gravei Junto com Oswaldo Montenegro Em 2002 foi Está longe já Tem quase 20 anos já E o querido do Oswaldo Me Me Dou, né? Um pouco da voz dele Na minha música Que chama Poema de Rosas Vou fazer um pouquinho Faz tempo que eu não Faz tempo que eu não Não faço Poema de Rosas Vamos lá Vamos lá Zilma Linda Muito obrigada Oi Chico Tudo bem? Estênio Como vai? Você? Oi Rô Você está boa? A Rô está aqui comigo No Zap E no Face Agora só Chama aqui Então é isso, gente Estou ao vivo aqui com vocês Se vocês quiserem também Pedir outras músicas Podem pedir, tá bom? Um beijo Então vamos lá Fazer para a Elayne Então Poema de Rosas Olha, faz um tempo, hein? Na fábrica Dos meus poemas Encontrei você Na fábrica Dos meus poemas Encontrei você Meu jardim As minhas rosas Tudo tão fulgadas Poema de Rosas 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 Poema de Rosas E fecha os olhos Pétalas Surgir Por todo o caminho Por todo o caminho Por toda a história Por toda a história Por toda a história Rosas 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 Poema de Rosas Rosas Por todo o caminho Em todo o lugar Envolvendo Redenvolvendo Um breve instante Um só repousar O veneno Rosas Rosas Quanto tempo é essa música, adoro, adoro Muito bem, uma delícia E mais podem pedir aí Hoje eu vou fazendo pra vocês aí um pouco também de cover Pra vocês poderem se divertir um pouquinho aí Vamos lá Ah, Palatite, é verdade Pra quem não sabe, eu sou professora de música já há 30 anos, né? Eu tenho uma escola de música em Santo André já há 30 anos Então, assim, o que eu quero deixar também Se vocês quiserem compartilhar com seus amigos e tudo mais também É que agora, nesse momento de quarentena E também já faço isso há um bom tempo já Muita gente do Brasil faz aula comigo online, né? Eu quero convidar você que quer fazer aula online Que não sabe tocar violão Eu vou dar aula online, eu dou aula já de violão, né? Pra muitos alunos Mas agora eu vou começar também da aula de cavaquinho e ukulele Então, se vocês quiserem falar pros seus amigos Ou você mesmo quiser fazer aula online comigo É só me chamar no privado, tá? Me chamar no mensagem E aí a gente acerta tudo direitinho Como é que faz, como é que são as aulas Eu sempre faço, às vezes, uma videoconferência com aluno Nas primeiras duas aulas e tudo E depois eu vou passando conteúdo pra pessoa poder tocar as músicas, né? Então, se você quiser pode falar pros seus amigos e tudo Eu começo as novas inscrições a partir de amanhã A partir de segunda-feira eu começo as novas inscrições, tá? Devo fazer também uma chamada geral aí pro pessoal que queira fazer Porque muita gente tá confinado aí Gostaria de tocar um instrumento Tem um instrumento em casa, né? E às vezes não gostaria muito e não tem oportunidade E agora, gente, no confinamento Eu acho que a gente vai poder falar muito de música Fazer muita coisa boa com a música, tá? E a música é uma forma da gente ter o coração, assim Mais pra esperança e tudo mais, né? Então, falando que eu tô um pouco longe, não dá pra ver aqui Eu vou afastar um pouquinho, então Ou tô um pouco perto, né? Vamos lá Aí vocês veem se fica melhor aí, tá bom? Então, vamos lá Vou ver aqui mais gente Quem mais aqui pode falar Pode pedir as músicas Isso, Rô, vou fazer Vício? Vício é boa também Trevo, ótima Vamos fazendo, então Ó É... Então eu vou fazer por ordem Que tá do pedido aí Então eu vou fazer trevo pra vocês, tá bom? Das queridas Ana Vitória Certo? Então vamos lá É... Trevo, então Um beijo pra quem tá chegando aí, viu? Vamos lá É trevo de quatro folhas, é Manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Me querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu que tens esse abraço em casa Se desses de bateadas Me leva contigo pra passear Eu juro, até tu me faz, não vou te faltar Ai, ai, ai Eu só quero da vida, 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 pra te levar E o tempo para É só se te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é Manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Me querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Que tens esse abraço em casa Se desses de bateadas Me leva contigo pra passear Eu juro, até tu me faz, não vou te faltar Ai, ai, ai Eu só quero da vida, 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 pra te levar E o tempo para Ai, 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 ai É só se te levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Eu só quero da vida, 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 vida Eu só quero da vida, 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 pra te levar Eu tenho como parar E as fortes de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas 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 Uh! Vamos lá, o que mais temos? Temos vício? Vício, faço daqui a pouquinho o vício Porque eu vou trocar de violão Será lindo vocês cantando ou tocando juntas? Eu espero, né? Vamos lá, vamos falar com a Ana Vitória Ver se elas gostam de fazer esse trabalho Gostariam de fazer Que eu gostaria muito, né? Vamos lá Roberta Barre, menina Beijo pra você, quanto tempo Tava vendo umas fotos nossas Do dia que eu fui fazer a entrevista lá no programa E uma saudade de vocês Deu uma saudade No brilho desse horário Vou fazer, no brilho Vou fazer Então eu vou fazer agora uma música minha Chamada Tudo Pode Mudar Pra esse período, sabe? Pesado que a gente tá vivendo, gente Não tenhamos essa coisa no coração, não Que tudo vai virar uma catástrofe e tudo mais Tenhamos, sim, cuidado Respeito com a doença que tá aí, sabe? Porque falando, já que todo mundo fala do bendito do corona Vamos falar um pouco dele também Mas é uma questão assim Eu acho que é uma questão de respeito consigo De respeito com o outro Ficar em casa, claro, né? Poder sair pra fazer suas compras Higienizar suas mãos Hoje eu fui ao mercado A Copia aqui em Santo André Eles estavam oferecendo um pano Um escótex Daquele pano Não é escótex Aquele azulzinho E álcool, né? Então você passava no pano o álcool Passava ali no carrinho Ia fazer suas compras Rapidinho Eu percebi mesmo As pessoas, assim Difícil as pessoas ficando lá no local Elas já faziam a compra rapidamente E já saiam Percebi Tem o caixa rápido lá também Que passa lá Você mesmo passa o produto E, gente Cheguei em casa Tomei meu banho Me higienizei Deixou o sapato fora Já lavei a sola do sapato Então, assim O que a gente precisa É ter cuidado Ter respeito, né? Mas também ter esperança Esperança em Deus Esperança na vida Esperança que daqui a pouco Tudo isso vai passar É ruim É ruim Sabemos que a questão financeira Das pessoas Vai ficar bem crítica Sim, mas olha Um ajudando o outro As empresas estão ajudando Muitas empresas estão ajudando Os funcionários Os bancos já estão falando De 60 dias Para pagar a parcela As grandes empresas Estão falando de Os boletos Vão deixar 60 dias Casas Bahia já disse Que vai deixar os boletos Para 60 dias Então, calma, gente Vamos pensar em coisa boa Vamos pensar em Deus E essa música É muito especial para mim Porque eu sempre digo Que as coisas não acontecem Por acaso Na vida de ninguém Mas principalmente na minha vida Eu vejo isso muito claro Né? E eu estava terminando O CD autoral e acústico Dos pés da cabeça Quando... Já estava pronto Para começar A outra fase Que é a fase da mixagem A fase já da limpeza do disco Da parte de limpeza De sonzinhos que ficam A voz Alguma coisa Que tem Alguma coisa lá dentro Algum barulhinho Falando e tal E aí Eu recebi essa música Eu falo recebi Porque é mesmo Foi uma coisa Surreal Eu estava na minha escola Estava dando aula Acabei de dar aula Dispensei o último aluno Fechei a porta Estava fechando tudo lá em cima Quando de repente A música veio na minha cabeça E começou a surgir a música Então eu vou cantar Essa música para vocês agora Chama Tudo Pode Mudar E essa música Sempre trouxe para mim Um momento especial do show Que era um momento Assim de reflexão Para as pessoas Um efeito Um efeito Assim de A gente Entender Que realmente Tudo pode mudar Entendeu? E essa música Para mim Na minha vida Ela sempre foi Um 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 Renovador de energia Sabe? Para mim E sempre quis colocar Ela num momento do show Que fosse Assim Uma mensagem direta Para a sua renovação Para a minha renovação Sabe? Então Nesse momento agora Que nós estamos passando Parece que ela está mais Mais É É Aberta ao mundo Do que tudo Então eu vou fazer para vocês Tudo Pode Mudar Inclusive eu pedi para a minha amiga Leandra fazer É O Um Um vídeo dessa música E ela é muito sensível E ela sempre faz os vídeos Para mim Para eu jogar na internet E ela está fazendo um videoclipe Para essa música Então logo a gente já deve estar Colocando aí a música Na Na Para vocês aí Para vocês verem O videoclipe Tá? Bom Vamos falar um pouquinho aqui Zay Nassim Seria maravilhoso Seria É verdade Elaine Vamos lá Meu computador Tá meio que travando aqui Um pouco Mas vamos lá Lucivaldo Beijo Lucivaldo Meu querido aluno Estou treinando É isso aí Treinar bastante Estamos fazendo tudo online Alguns alunos ainda A gente está Tendo Eu tenho que atender presencial Ainda nessa semana Porque eu estou passando Uma quantidade de matéria Para eles Para que a gente possa fazer Um trabalho online De agora para frente Assim Que eu possa fazer com todos Como são muitos Então eu preciso ir fazendo devagar E tal Com muito cuidado Atendendo um por um Sempre com muito álcool gel De máscara E trabalhando assim De uma forma Com muito cuidadosa Com os alunos Mas tudo isso vai passar Gente Vai passar Lucivaldo Treina aí Treina Porque essa semana Nós vamos pegar coisa boa Muito bem Joyce Seguedes Quanto tempo Menina Sou de Rondônia Sonho ainda Poder assistir um show seu Claro Um dia Deus quiser E ele botar a mão Para eu fazer Esse Brasilzão Todo aí Um dia a gente Vai se encontrar Pessoalmente Claro que sim Vamos lá então Naísa Beijão Naísa Obrigado Drica Obrigado Por você estar aqui Obrigada 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 Wagner Muito obrigada Pela presença de vocês William Cristina E Cris Um beijão Para você William Um beijo Silvana Um beijo Silvana Bastante gente Marcos Vinícius Nilda Mendes Patrícia Dior Um beijo todo Para vocês E vamos lá então Vou fazer Tudo pode mudar Vivo de achar o seu dom De viver eternamente sorrindo Busquezas não encontra o perdão Que a sabedoria é feliz Os olhos não arriscam a dor Que depende de uma força maior O ódio que alimenta É essa tal tormenta Que impede de viver o amor Sei que não se mede a razão E que tudo tem seu lugar E que nas avenidas da vida Que nas avenidas da vida Que se encontra saída e tudo pode mudar Tudo pode mudar E tudo pode mudar E tudo pode mudar Eu não sinto os sentimentos de paz Esses são momentos que vem São viagens que te levam São viagens que te levam além E tudo pode mudar E tudo pode mudar E tudo pode mudar E que tudo tem seu lugar Vou fazer pra vocês então no brilho desse olhar Que eu tirei há pouco tempo Uma música que Beth canta Que ela canta num axé lindo, assim, romântico e tal E aí eu comecei a dar uma fuçada Nessas músicas mais antigas que eu gosto muito e tudo E essa música me escolheu pra eu fazer Agora esses dias eu tirei ela, assim, né? E aí trouxe pra verdade minha Pra minha verdade, da MPB e tal Uma coisa mais violão e tudo mais, assim Então um beijo pra Beth Sangalo que eu amo, né? E vou fazer então essa canção que eu adoro Quem mandou você me olhar desse jeito Agora vai ter que cuidar desse amor Não tem mais jeito Isso é perfeito Isso é perfeito Toda vez que você vem faço festa Montas horas pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Agora a chuva cai E nós dois aqui Arde de amor Arde de amor O tempo para O tempo para Quando a gente ama Quero ver O brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Toda vez que você vem faço festa Montas horas pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Se eu te mereço Se eu te mereço Lá fora a chuva cai E nós dois aqui Arde de amor Arde de amor O tempo para Quando a gente ama Quero ver O brilho desse olhar O gosto do prazer O gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Quero ver O brilho desse olhar O gosto do prazer Amar é mesmo assim E não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Pra sempre vou te amar Toda vez que você vem faço festa Isso aí, gente Essa daí é no brilho desse olhar Que a Drica pediu Vamos lá Temos mais alguma coisa aqui Deixa eu ver Novos comentários Drica, beijo Silvia Beijão, Silvia O que mais temos aqui? E o Sérgio de Paula Sérgio O Sérgio fez minhas fotos Do autoral e acústico Dos pés da cabeça Muitas fotos lindas E que foram muito elogiadas Por muita gente Foi o Sérgio que fez Um beijão pra todos vocês Que estão aqui Ao vivo Olha, Silvia Ajurei Eu vou falar pra você Uma coisa Não sei se eu lembro a letra Porque faz um tempão Que eu não faço ela Mas eu vou fazer Um pedacinho pra você Entrou na janela O sol e seus azuis Que invadem os cantos Da casa Que cor terá o amor Que véu esconde a dor No inverno Quase setembro A noite espalho azul Joguei meus versos ao vento Que sombra esconde a luz Jurei não me apaixonar Jurei não me machucar Jurei não deixar o fogo Não morar ver Jurei não me arrepender E por jurar E por jurar Me arrepender Quase dezembro Ainda estou aqui Joguei meus versos ao vento E meu desejo é mais E meu desejo é só O que tem Jurei não me apaixonar Jurei não me machucar Jurei não deixar o fogo Do amor arder Jurei não me arrepender E por jurar E arrepender Estou na janela Lembrei da letra Que legal, um monte de amigos do Chico Um beijo para os amigos do Chico Os amigos do Chico estão me assistindo Muito obrigada pela audiência Muito obrigada pela 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 Companhia de vocês Deixem seus recadinhos aqui Vamos lá Mandei uns beijos de vocês É Meu abrigo É mesmo Vamos fazer meu abrigo Ah, eu gosto muito Meu abrigo do Melim É, olha Para essa fase que estamos vivendo É isso Sabe É a gente Falar de coisa boa É a gente buscar Essa energia de coisas boas Que tantos compositores têm Tanta gente nova Está trazendo Então vamos lá Meu abrigo para vocês Dizem seus recadinhos De novo Tanto é um aço E vai Sei Tanto é um aço Tanto é um aço De novo Vamos lá Tanto é um aço Tanto é um aço Tanto é um aço Você, o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir Em sol, sol, Lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Vida e paz Realizar o anoitecer Ir a dor É bom demais Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão A minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu pó É o meu abrigo Quero presentear Com flores e remancha Pedir um paraíso Pra gente se mostrar Com a pior tocar Melodias pra gente dançar A bênção da estrela A luz iluminar Vida boa Vida boa Sua cara a metade Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Vem viver comigo Seu pólo É o meu abrigo Meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo O meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo O que mais temos aqui Tem que ter live todo dia Pra não ter depressão É verdade Se eu conseguir fazer todo dia Eu prometo que tento fazer todo dia Um pouquinho pelo menos Vamos lá Até pra eu poder ir tirando canções novas pra vocês E dar uma revisitada na minha obra também Faz tempo que Faz tempo que eu não canto muitas coisas minhas Porque como eu tenho feito menos shows autorais Eu tava fazendo muita coisa cover e tal Muita gente pedindo E aí eu acabei deixando de lado um pouquinho o trabalho autoral Mas agora eu prometo voltar um pouco assim Com mais tempo também Todo mundo confinado Então aí eu vou revisitando a minha obra E mostrando pra vocês também Tudinho, né? E eu quero pedir pra que vocês possam compartilhar aí a live Porque aí mais gente vai poder ouvir um pouco de música Pensa numa pessoa que tá lá Quietinha, triste E a gente aqui conversando um pouco De repente a gente consegue animar aquelas pessoas que estão lá Precisando de um pouquinho de música, né? Então um beijo, viu? Pra todo mundo Já que Beijão, já que Já que minha aluna também Vou fazer então a vício Tem minha felicidade pra fazer Que a Drica pediu também Vamos fazer então Vamos fazendo uma por uma aí Vocês vão pedindo Eu vou fazendo, tá? Vou fazer vício Que o Roberto pediu vício Viciada em você É tanto vício A lua, a noite, a solidão É tanto vício Segundo apenas a distância É tão difícil Em cada lembrança eu transpiro Nosso amor Eu tenho seu perfume No meu travesseiro Amarca tão suave Do seu corpo em mim E certa de que sou seu anjo verdadeiro Você me faz completa Se está aqui É tão difícil É tão difícil É tão difícil Em cada lembrança Em cada lembrança eu transpiro Nosso amor É tão difícil Eu tenho seu perfume Eu tenho seu perfume No meu travesseiro A marca tão suave Do seu corpo em mim E certa de que sou seu anjo verdadeiro Você me faz completa Se está aqui Só quero beijar E te amar 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 Isso aí, essa música é Vício, eu gravei ela no meu primeiro CD, que eu lancei, primeiro CD de músicas MPB, né, porque eu lancei um antes, em 2000, de música de rock'n'roll também, que tem no YouTube, no meu YouTube é Glaupivo Oficial, tá? Quem quiser entrar no meu YouTube é só entrar lá, Glaupivo Oficial, tem bastante coisa lá. E a Leandra tá fazendo os vídeos, pra mim, dos videoclipes das músicas antigas, né, então tá muito bonito. E essa música Vício eu gravei no primeiro disco, em 2002, depois eu regravei no DVD, ficou muito bonita, ficou linda, linda. Então eu tô falando isso pra quê? Você que queira conhecer as canções e tudo, tem o Palco MP3, tem tudo lá, que dá pra você baixar de graça, que eu coloquei lá pra baixar gratuitamente. E tem também as plataformas digitais, todas as plataformas digitais, né, como o iTunes, o Spotify, o Deezer, todas as plataformas que você quiser de música, o Claro Music, Vivo Music, todas as plataformas têm as minhas músicas lá. Às vezes um cedeu o outro, não sei porquê, mas a internet meio que esconde, né? Então você não achou no Spotify, de repente você consegue achar no Deezer, você consegue achar em outro, tá bom? Mas é só procurar lá as músicas de Glaupiva. Não esquece de compartilhar a live aí, pros seus amigos conhecerem um pouquinho do meu trabalho também, e poderem se animar nesse dia aqui, que a gente tá meio de preguiça aqui dentro de casa, tá bom? Então, lembrando que você que entrou agora, se quiser falar com os seus amigos, pra aulas online, eu tenho um projeto já há bastante tempo sobre aulas online, que eu já dou pra pessoas do Brasil todo, e eu tô abrindo agora o projeto também pra violão, e tô abrindo agora pra cavaquinho e ukulele, tá? Então quem quiser, é só me chamar no message, a partir de amanhã eu vou estar fazendo as inscrições novas pra o curso online, tá bom? Então, quero agradecer a presença do pessoal do Clube Atlético Aramaçã aqui de Santo André, muitas pessoas lá estão assistindo a live aqui, me deram um alô aqui pelo zap também. Quero agradecer o pessoal de São João da Boa Vista, um beijo pra vocês, pessoal de Araras também, um beijo. O que mais tem mais gente aqui? Pessoal da Espanha, pessoal de Portugal, todo o pessoal da Ródia, do Clube da Ródia, do pessoal também da empresa Ródia aqui de Santo André, e o pessoal também de Araras e Praia Grande. Um beijão pra vocês todos, tá bom? Vamos fazer então minha felicidade da Roberta Campos, que o pessoal tá pedindo. O que mais que a gente tem aqui? Ô, Gabi, tudo bem? Gabi de Pinda, Gabi, parabéns que hoje é o seu aniversário. Vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns pra Gabi e vamos cantar também pra todo mundo que faz agora nesse mês de março. Beleza? Vamos lá. Parabéns! Parabéns! Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijão, Gabi! Que Deus te abençoe e dê muita saúde pra você, viu? Um beijo! O que mais temos aqui? O Rafael e Rafa, beleza? Temos o Marcos, da Variedades, Lúcia e Variedades. Beijão, Marcos, pra você. Tamo junto aí sempre. Olha lá, parabéns, Gabi. Tamo tudo legal. Então vamos fazer então aqui. Minha felicidade, beleza? Vamos fazer. A Leny, vamos que a Leny falou. Muito bom ouvir o som pra nos acalentar no período tão difícil. Beijos. Vamos fazer então. A Drica pediu minha felicidade. Vamos lá. Minha felicidade da... Da Roberta Campos. Quero ver o som nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, eu abri por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre. Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de mil paisagens pra testemunhar, que eu seguiria muito bem a vida inteira. Sem me preocupar com a felicidade. Sem me preocupar com a felicidade. Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de mil paisagens pra sempre. Boa, linda música, linda música. Parabéns, Roberta Campos, por essa composição maravilhosa. O que mais temos? Pessoal de Adora Maçã, falei, Adora Maçã. Muitos beijos pro pessoal Adora Maçã. Kátia Rossi, um beijo Kátia, quanto tempo que você, a gente não se fala. Lucas, um beijão. E vamos aí, o que mais? Ah, eu vou fazer uma música pra vocês da Vanessa da Mata, que eu tirei, que eu acho muito bonitinha. Só lembrar, né, aqui no Pedadão. Amor, se for com o seu carinho, se for com seus beijinhos, Pega o povo que fico, por tu amor, nada mais é tão sério. Só você me importa, eu tô fechando a porta, eu sou você. Você me foi dormindo, eu vivia correndo, cheguei em um ponto que não sentia mais. Meu coração não via, era cegueira pura, mas quando eu vi você, ele me disparou. É tanta gente doida, tanta gente carente, eu fiz aqui de tudo, e se tem esse atesa. Aqui nesse novo cão, de tantas malvadeiras, você é o presente que eu não posso perder. Amor, se for com o seu carinho, se for com seus beijinhos, Se for com o seu carinho, se for com seus beijinhos, Nada mais é tão sério, só você me importa, eu tô fechando a porta. Uma porta que é só você me lava. Eu só sei eu Eu só sei eu Beijo, Vanessa da Mata, querida, linda O que mais tá aqui? Rosas Churata Ó, quem é daqui do OVC O pessoal do Rosas, eu tava fazendo lá Todo sábado à noite, né? E aí, tive que parar por causa do Corona, né? Mas Agora Agora Eles estão fazendo delivery E aí já falaram que ninguém vai sair Do carro, que eles levam a comida até O carro, você paga lá na maquininha Higienizada, tudo, sabe? Todo um cuidado, assim Pra que as pessoas possam continuar comendo A deliciosa comida deles, né? Então, pra quem, de repente Tá um pouco de medo Tem que ir lá pegar fila Não tem fila A pessoa, ela entra Ela faz o pedido lá no carro mesmo O delivery Aí Ela espera a comida A comida é feita Ela fica no carro esperando Aí, quando A comida tá pronta Vem até o carro Um garçom pra entregar Né? Tudo embaladinho Bonitinho E ela paga com a maquininha Paga com o cartão Então, assim É super Super higiênico Porque lá é maravilhoso A comida é maravilhosa Quem é do grande ABC Quiser vir até o Rosas Pedir comida Ou o próprio iFood O iFood leva a comida Do Rosas também Então, é isso, gente Muito boa comida E logo estarei de volta Tocando aos sábados à noite Na Rosas Churrascaria Leandro Chagas Eles falam churrascaria, gente Mas o prato principal deles lá É uma parmegiana Que não tem igual Não tem igual aquilo Aquilo é Nossa Aquilo ali é Pra você comer E pensar um mês Na comida que você comeu ontem Sabe? E também Uma salada De escarola Com Aqueles Torresmos por cima Assim A salada escarola Regada ao vinho Um vinho lá Um molhinho Que eles fazem com vinho E aí eles colocam em cima Um monte de torresmo E aí você pede uma parmegiana E aquela polenta deles Que não tem igual Então, assim É um nome churrascaria Porque tem churrasco também No espeto Que eles levam à mesa Não é rodízio É tudo à la carte Mas é fantástico Beijo, Mauro Mauro, meu aluno Meu amigo Dono do restaurante Rosas Um beijão pra você Logo estaremos aí juntos Karen Um beijão pra você É Não é bacon É toicinho Não é toicinho É torresmo Né? Então tá Amado Si Amado Ah, boa Boa, boa Vou pegar o outro violão Vou fazer Esquece de compartilhar aí, gente Compartilha aí o vídeo O A live Daqui a pouquinho Eu tô indo embora Jai Vamos lá Um beijo pra todos Que estão aqui online Comigo Então vou fazer Si do Djavan Que a Drica Tava pedindo A Fátima Um beijão pra Fátima Beijo, beijo, beijo E vamos Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quero saber Quero saber Essa louca Ardejo paixão Por não doer pra decidir Só dizer sim Você adora sim Eu levo a sério Mas você desfaz Você me desabéceu nessa de horror E me remete ao frio Fim lá no sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quero meu calor São Jorge, por favor Muitas do dragão Mais fácil aprender Japonês em baile Do que você decide Se dá ou não Isso aí É... O que mais que a gente vai tocar hoje Deixa eu lembrar Ah, gente Eu vou fazer cheiro de paz Pra vocês, hein É torresmo mesmo É torresmo O Antônio Luiz Gamba O Zinho Um beijão lá de Itanhaém Lindo Zinho Wesley Beijo Beijo Wesley Ó, gente Eu tô pondo a mão na minha boca Aqui tudo Mas, ó Acabei de tomar banho Passei álcool gel Já lavei a mão pra caramba Viu? Tô aqui Meus violões estão todos Sem nada Porque quando começou esse negócio todo Eu não levei eles mais pra rua Por isso, tá bom? Mas que às vezes eu ponho aqui a mão no nariz aqui Porque eu tenho rinite Vamos lá É... Mais músicas? Quem mais quer alguma coisinha? Alguma música? Vou fazer cheiro de paz pra vocês Vamos lá Vamos lá Podem pedir Sabe o que vocês podem fazer? Pede o artista E aí se eu souber alguma desse artista Eu faço Porque às vezes a pessoa fala Ah, vou pedir o nome Ela não vai saber e tal Tá bom? Então eu vou fazer Mais uma Da... Vou fazer mais uma da Roberta Campos Que é de janeiro a janeiro Linda canção também Tá bom? Vamos lá Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas Só que se me deixam no ar Beijo no ar As várias fases e estações Que me levam ao meu bem O meu pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Eu tive que correr Pra me entregar As dores Que me levam até você Que me fazem esquecer Eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos seus olhos E sinta a emoção Nascerá Quando você me olhar O universo O universo Conspira A nosso favor A certeza Do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez Você não entenda Essa coisa de fazer com o mundo Acreditará Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer com o mundo Acreditará Acreditará Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Tem gente aqui pedindo O Chico tá pedindo todo dia Mas eu não sei se eu sei fazer Mas muitos anos que eu não faço Mas eu vou fazer um pedacinho A errosão A confusão De todo dia Não é assim Não pode ser Quero esquecer Todo dia Todo dia O povo sol Que me mantém A brisa leve Que me faz bem Todo dia Todo dia O povo carros Céu 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 Do amor Wai Um seria O primeiro todo dia Céu Céu E a ferras Chegou Todo dia 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 Uh! Uh! Ó, tempo, hein, que eu não fazia essa Mas eu tô preparando uma nova versão dela, em outro tom porque esse tom aqui tá meio alto já pra mim tô ficando véia, né? E aí a gente vai subindo um pouquinho descendo um pouquinho pro grave e tirando um pouquinho do agudo pra não ficar tão apertadinho pra cantar Ah, vou pedir aqui, estão pedindo Ira pra mim aqui, Banda Ira Acho bom Ira É... Pete é bom também Ah... Essa eu não sei Beleza, então vamos lá, ó Ira, vamos fazer aquela Essa aqui, ó Pela janela Vejo fumaça, vejo pessoas A rua, os carros Só o sol, o sol e a chuva Telefone tocou A mente fantasia Você me ligou Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu Uma O que eu realmente Na música Tede ou a gente A gente A gente A gente É... O que eu E me valeu um dia Quando eu me ligou naquela pava e na meia Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu um dia Valeu um dia, valeu um dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Valeu um dia, valeu um dia Valeu um dia, valeu um dia Boa, rock and roll! O que mais temos aqui? Diz que fui por aí? É uma boa, deixa eu fazer a pitch pra Silvia Fazer pitch, Silvia, vamos lá Te vejo ando, isso não é pecado Exceto quando faz alguma coisa sangrar Te vejo sonhando e isso dá medo Preso no mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não vou derrotar, ao menos mande notícia Você acha que eu sou louca Mas tudo vai se encaixar Vou aproveitando cada segundo Antes que eu sou louca Antes que estou aqui Vive uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros times, outros vídeos Eu estava aqui, meu povo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros times, outros vídeos Eu estava aqui, meu povo Só você não viu Você está sendo indivíduo Tudo bem Dessa vez eu já vesti minha madura E mesmo que nada funcione Eu estarei de pé De queixo erguido Eu gostaria de achar graça Mas eu não ficaria bem Na sua estante Vou aproveitando cada segundo Te esqueço aqui Em uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros times, outros vídeos Eu estava aqui, meu povo Só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros times, outros vídeos Eu estava aqui, meu povo Só você não viu Só por hoje não quero mais te ver Só por hoje não vou tomar Minha dose de você Sem me chorar, ferida Os que não se fecham, não se curam E essa virginica uma hora vai passar Uh! Boa, boa! Arthur, um beijão pra você José Amadeu Meu vizinho José Amadeu Meu aluno também Um beijo pra você Vamos estudar, vamos estudar Espera aí, acho que eu vou acender a luz Vai ficar melhor, deixa eu ver Melhor, pior Deixa eu ver Fica bom também, né? Tá meio escuro aqui pra mim já Vamos lá Então, eu vou fazer Cheiro de Paz Beleza? Cheiro de Paz tem duas versões A versão doutoral e acústico dos pés à cabeça E a versão single Que ela tá numa pastinha diferente Nas plataformas digitais Então, com banda, né? Então, quem quiser Pode acessar ela lá De minha autoria Sentir você Sentir você É com Deus Sempre um sonho Me traz Me traz Cheiro de Paz Seu olhar Entra O meu olhar O fogo Me queima E com você Nessa melodia Nessa melodia Que uso pra beijar Porque Eu vou deixando Permitir essa perfeição Eu não fico a cura Nem parar de rir Terce furacão Eu sei Somos verdade Não existe dor Nesse momento sábio De paz, de paz, de paz Não tem fim Quero sempre mais E todos os desentouros que tivermos Ficam atrás Tristezas e despedidação Não existem mais Não esqueça Jamais De nós Jamais E da música, adoro ela Ah, Silvia, um beijão pra você Clezer, Geão Beijo, Clezer Se eu não me engano, você é de São João da Boa Vista, né? Primo do Chico É o Clezer Se não for, desculpe, Clezer Achei que fosse Vamos lá O que mais? Alguma música mais? Bom Eu queria dizer pra vocês, então Mais uma vez Que quem tiver um amigo Alguém que queira Que você acha que gostaria de fazer Aulas online Amanhã eu vou começar uma campanha Pra gente começar As novas matrículas Online Movimento quarentena Né? Porque Algumas Algumas Alguns tempos Da minha vida Eu não consigo colocar Muitos Online Por causa Que eu dou aula Até as 10 da noite, né? Praticamente Todos os dias Então Por causa disso Eu não matriculo Muitas pessoas Ao mesmo tempo Mas nesse movimento aí De quarentena E tudo Que eu vou ter Um tempo a mais Aqui em casa Eu vou conseguir Administrar melhor Todos os online Então Se você quiser Falar com um amigo seu E tudo Ou compartilhar E tal E dizer pra alguém Que você conhece É só me chamar No privado, tá? Chamar no mensage Beleza? É... É Vou fazer sim Vamos fazer Então é o seguinte Tô aqui nos dois Aqui no No zap E no Aqui no Com vocês No facebook Gente É o seguinte É... Eu acho que a gente Tá passando por um momento Que a gente tem que ter Deus no coração Em todos os Minutos da nossa vida Em todos os segundos Quando a gente Vai se alimentar Quando a gente Vai tomar banho Quando a gente Vai lavar As nossas mãos Agradecendo Por a gente Ter essa Possibilidade De ter a cura Através do Através do Do não pegar De lavar as mãos Da gente Poder se Se respeitar E tudo mais É... Então assim Eu gostaria agora De usar essa live Pra quem tá aqui comigo É... Pra gente poder fazer Uma corrente também De oração Pra... Pra o nosso planeta Pra o nosso Brasil É... Que as pessoas Elas possam Entender Que esse momento É um momento De renovação Tá? Que é um momento Que... Deus não quer O nosso mal Deus não quer O nosso mal É... Deus às vezes Permite As coisas Que o próprio homem Causa pra ele E pra o próprio Homem aprender Né? É como uma mãe Que... Fala pro filho Filho não faça isso Filho cuidado Filho Filho E ele Insiste em fazer Ele insiste Em... Em... Em se colocar Como dono Da verdade Dono da... De tudo que... Que ele Pensa ali Na... Na pouca Sabedoria dele ainda Pela pouca vivência Né? É... Então eu quero muito Que a gente possa Nesse momento aqui Entrar num momento Assim de... De paz interior De... Que a gente possa Entender Que esse processo É um processo De cura pra gente Vamos entender As pessoas Já mais esclarecidas É... Vão entender mais As pessoas menos esclarecidas Também vão entender mais E por... Por tudo que a gente Precisa E por tudo que a gente É nessa vida E por tudo que a gente É... Veio fazer Aqui nessa terra É... Eu peço que você Nesse momento Você se coloque em oração Pedindo a Jesus Né? Pedindo ao nosso Deus Que... Nos dê Essa paz Essa coisa boa Que a gente necessita Pra passar por esse momento Pra passar por essa Provação Pra passar por essa É... Essa... Essa... Na verdade Essa... Essa retrospecção Entendeu? Interna É... Voltar lá atrás De tudo que eu sou De tudo que eu fiz De tudo que eu quero fazer Na minha vida E... Tentar trazer ao máximo De mim Do melhor de mim Nesse momento Sabe? É... Tantas pessoas Fazendo tantas coisas lindas Tantas pessoas Fazendo tantas... É... É... Elas não são Obrigação da gente Porque alguém É... Veio pedir pra você Sim Uma... Uma questão de De vivência Uma questão natural Que a gente tem que ter Ninguém tem que Obrigar a gente A ser nada Mas a gente tem que Se obrigar A ser melhor A buscar o nosso Interior melhor A buscar a nossa Vida melhor Então É... Eu vou pedir pra que você Agora se conecte Com Jesus Com Nossa Mãe de Deus Nossa Senhora E que nesse momento A gente possa Pedir pra Jesus Amenizar os sofrimentos Daqueles que já estão doentes Não só com coronavírus Mas com tantas doenças aí Avassaladoras É... Pessoas na África Que estão passando Por aquela tormenta Dos gafanhotos lá Terrível Terrível Que tá acabando Com centenas e milhares De... 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 Metros De... De plantações Pessoas que estão sofrendo Também com isso É... As pessoas que já sofrem Por não terem suas casas Pessoas que já sofrem Por não ter alimentação Comida Pra pôr na mesa Hoje E... Então vamos fazer Vamos fazer a nossa oração Vai se colocando aí Que a gente sofreu por nós É o momento de fazer o milagre da vida Que é o amor Que é o amor Que é o amor Que é o amor incondicional Sair de lá do fundo Da gente E se colocar em prioridade E se colocar em prioridade Às vezes a nossa alegria de fazer as coisas É... Ter o calor E tudo mais Mas não é isso Que nos prove Então é isso gente Se conecta com Jesus Eu sei que tu me sondarás Sei Também que me conheces Se me aceito Me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado Quer deitado Quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim Palavras Sei Que tudo me conheces Senhor Eu sei que tu me sondas 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 Deus Tu me cercaste e voltas Minhas mãos em mim me repulsam Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também eu te encontro Se o abismo está em alma Sei que ali também me ama Senhor, eu sei que tu me solta Senhor, eu sei que tu me soltas Senhor, eu sei que tu me soltas Senhor, eu sei que tu me soltas Senhor, eu sei que tu me amas 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 pedindo as bênçãos de Nossa Senhora, Nossa Mãe querida, Mãe de Jesus, para que ela também nos abençoe e esteja sempre conosco, intercedendo por nós junto a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique em paz e que a música, que eu possa ter trazido um pouquinho de música para você, e que a música tenha feito a paz no seu coração. Um beijo. Até mais.